Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de escrama Batalha dos estudantes é mais droga da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Uou, 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 uou Eu vim pra fazer rima, entrega o coração na batida Faço essa porra aqui, que é minha vida Por isso no freestyle, eu chego e te espanco Faço essa rima, nunca que eu desbanco Sai o magrão, também sai o prado Sobrou aqui agora quem jogava no banco E eu tô rimando, sempre construo a rima Não ligo pra grito, que isso não desanima Eu ligo pra fazer aquilo que eu quero E é por isso, truta, não fico o dia inteiro Será que cê entende? Ou você é o tarifone, a boca do quero, quero Que morreu mais um canário Que morreu mais um canário, né não Seu animal, mas seu papo é de pardal É o papo de pagar pau, tá entendendo? Eu sou reserva mesmo, cê tá louco Romarinho, dois toques na bola Eu virei o jogo Aê, vai se fuder Bagulho é louco, vi, não vim aqui desmerecer Cê quer bater de frente? Rima na batida Entrega o meu coração, hoje eu tô dando minha vida Mas o seu freestyle aqui foi mal feito Órgão caro pra caralho Cê vai desperdiçar o seu desse jeito Cê tá entendendo? Aê, trutão Bagulho é louco Eu faço rima de emoção Cê não tá entendendo, cê é um loco Cê tá punibop Vai no necroteiro e pega um coração com hip-hop Órgão Caralho, foi chave, hein, mano De verdade, quem começou foi o Falzi, certo? É isso Por ordem de rimas, rapaziada Barulhos pra quem gostou das rimas de Falzi Órgão Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Adamastor Órgão Seis, Adamastor 1 a 0 e tudo que vai Volta! Solta o beat de Tietchan O que ele quer? Água Pode ser, Glória? Pergunta Pode ser álcool? E aí! Nós não faz apologia, certo? Nós é a favor da legalização Só fica morgado o maconheiro iniciante O que vocês querem ver? Songe! Panela na smoke Imagina na plant O que vai ser? Songe! Roh! Cê Economia Ô menor Ô menor Ô menor Ô menor Com essa cara aí De proer, de papo reto Você não vai longe Tem maconheiro, pastela na plant Cê consegue ramelar até no bong Cê tá entendendo, né, filho? Tá ligado, meu freestyle transforma É aquele cara que vai colocar água no bong Mas no final a água transborda Igual meu rap que eu faço com C De C de você nunca vai morrer De qualquer forma, meu rap hidrata É H2O com THC Cê tá entendendo, né, filho? De qualquer forma, meu freestyle hoje em chama Pode falar o que quiser, eu curto o codei Mas eu não curto nirvana H2O com THC Só que esse cara aqui na minha frente Primeiramente, meu mano, vai se foder H2O com THC Vou mostrando agora que você desanima Só que minha rima tá subindo pra sua mente Tá viciando você, chamo ela de dopamina Entendeu? Essa que é a caminhada Só que vou mostrando uma fita, cê falou E esse cara na batalha, sabe, né, meu? Tô com certeza, mas acertou Realmente, é o cemitério, é o Nicotério Vou mostrando agora, toma pouco É que na verdade, Nicotério, eu vou te enterrar Pode guardar lá e falar que eu acinei mais um corpo Entendeu? Essa que é a parada Sabe, né, meu truta? Rima pra plateia Você tá transbordando de rima, mas de vibe Também de prepotência, só transbordo de ideia Uou! Difícil de bater palma, né? Eu tô ligado Mas é isso, vamos fortalecer na votação, tá ligado? Ideal que falo só Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas Eu já damastor Uou! Gente, mente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Do falzinho Uou! Parecido, certo? Levanta só uma mão e segura pra quem gostou da damastor, família E é isso, certo? Vai contar, Pedro? Mano, vou tentar no visual, certo? É isso Não, eu vou tentar Não, eu vou contar, porque a gente assistiu Manda damastor aí, família Vida de vinte e oito Vida de vinte e oito E aí, família, levanta a mão de novo, certo? Eu errei aqui a contagem Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas da damastor, certo? É isso mesmo, só uma mão, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, quatorze, trinta, dezesseis, dezessete Diz nove, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma Trinta e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta Quarenta e uma, quarenta e duas, quarenta e três, quarenta e quatro, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e seis Quarenta e seis vão para damastor Levanta uma mão só pra quem gostou das rimas de pauzinho, família É isso, visual A damastor, semifinal e próxima fase A socação, semifinal ebouta